E olha só, minha gente, esse flagrante que acabou de chegar pra gente, hein? Na noite de ontem, na rua Muriá, no conjunto Tamandaré, no bairro do Janguruçu, uma dupla de moto, gente, foi atropelada por dois motoristas que reagiram à tentativa de assalto, hein? Olha, tem horas que os bandidos se dão muito mal. Deixa eu ver, coloca o vídeo, deixa o áudio comigo. Vai vendo aí, ó. A primeira investida dos dois suspeitos foi ao motorista que estava parado e reagiu. Olha aí, ó. Pufo. Pufo, atropelou, hein? Logo em seguida aparece outro carro. Vai vendo, gente, olha aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz! Olha isso. Põe de novo, produção. Esse aí estava parado. Quando ele percebeu, ele foi pra cima, ó. Pufo, derrubou a moto, passou, empurrou eles. Esse aí tá sentindo a perna, ó. Mas levantou a moto. Vem outro carro, ó. Ele tenta assaltar a jovem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz, olha isso que tá acontecendo aqui na nossa cidade. Logo em seguida que apareceu também aí esse outro carro. Eles foram pra cima dos bandidos. E observe que na ocasião essa mulher que estava passando aí pela calçada, gente, passou correndo com medo de ser atacada por essa dupla. Eles iam pra cima dela mesmo. Você pode observar aí que eles iriam pra cima dela. O carro, o segundo veículo que atropelou aí, né? Olha, o primeiro que atropelou foi esse. Primeira tentativa deles de assalto foi esse. Tá vendo ele sentindo aí a perna. Agora, ele iria pra cima daquela jovem que estava passando. O outro carro percebeu. Pufo! Derrubou ele. Agora, se fosse um cidadão de bem, né? Acho que estaria morto. Mas o bandido levantou. Olha aí o bandido, ó. Vai subir na moto e vai embora. Rapaz, como é que pode? Se é um cidadão de bem, escorrega no banheiro e cai? Morre. Mas o bandido parece que nem gato, meu amigo. É sete vidas. É sete vidas que tem os bandidos aqui na nossa cidade. Isso aconteceu aqui em Fortaleza. Olha a situação, hein, gente? Olha a que ponto estamos chegando na nossa cidade. É bandido gato. Bandido com sete vidas. A população não aguenta mais. O povo não aguenta mais. Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo aqui na nossa cidade? É bandido gato de sete vidas. Pufo! Atropelou. O bandido levanta e vai cometer mais crime. Vai assaltar mais gente. Pelo amor de Deus, volta pra mim.